Fala pessoal das matérias mais importantes aí, tá? Da matemática, chamada de matemática básica, mas não, é show de bola. Só que você precisa pegar ela porque a potenciação você vai usar na matéria potenciação exponencial logaritmo na PG. Então preste atenção, só dá uma relembradinha aqui com você, as propriedades dela. Vamos deixar algumas coisas bem claras pra você aí, tá? Primeiro, olha só, vamos colocar aqui uns exercícios. Por exemplo, 2 elevado na terceira. Pô, todo mundo sabe, mas não é todo mundo. Então, às vezes a gente pode ter um defeitinho na hora de resolver isso aí. Então eu queria deixar bem claro pra você, ó, 2 na terceira. O que significa esse 3? Ele nunca faz conta, tá, cara? Ele só indica que você... Matemática é tudo preguiçoso, a gente não gosta de ficar escrevendo essa porra toda. O que a gente faz? Indica, ô, é igual você faz no WhatsApp, sabe? Tipo, ah, eu vou escrever você, escreve só V, C, ou sei lá, S, L, essas porra. São símbolos, na verdade, não tá escrito você e você sabe que tá escrito isso. Olha só aqui, ó, ele só indica que a gente tem esse número 2 multiplicado por ele 3 vezes. Pronto, isso daqui vai dar 8, fechou? Então ele só indica, guarda bem isso. Jóia! Algumas propriedades que a gente tem seria essa daqui, por exemplo, ó, 3 ao quadrado vezes 3 na quinta. Isso daqui, o que faz? Ó, na real é isso aqui, ó, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, você multiplicou 2 vezes ao quadrado, tá vendo? Ele indica o que é 2 vezes, multiplicado por 1 de 5 vezes. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porra, eu sou preguiçoso, não vai escrever 7 vezes. Então, ó, 3 na sétima. Portanto, podemos chegar à conclusão que, você viu que dá 3 na sétima? Basta, então, fazer o quê? Multiplicação de potência de mesma base, soma os expoentes. Portanto, aí sim, ó lá, 3 na sétima, você ganha um tempinho aí, beleza? Da mesma forma, podemos pensar assim, ó, 2 na quinta por 2 na, vamos colocar aqui 2 na sexta, para não ficar muito 2, 2 na sexta por 2 na terceira, tá? Se na multiplicação você soma, na divisão você subtrair a parábola essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido por 1, 2, 3. Aí simplifica 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, tá vendo então o que aconteceu? Você pegou do 6, tirou 3, sobrou 2 na terceira, que é exatamente a mesma coisa do que você, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Fechou? Maravilha? Muito bem. Aí acontece algumas situações desse tipo aqui, que, ó, se eu colocar aqui 3 ao quadrado dividido por 3 na quarta, e aí isso daqui daria assim, ó, 3 vezes 3, sobre 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é o 3 na quarta. Simplifica, simplifica, ficou 1 sobre 9, que é 3 vezes 3, certo? E é por isso que a gente faz essa propriedade, ó, divisão de potência de mesma base, subtrai os expoentes, vai dar 3 elevado a menos 2, isso tem que dar um nono, que a gente já viu que dá um nono, mas por quê? E aí que vem aquela demonstração que é fácil aí o seu cérebro entender, olha só. Então vai ficar assim, ó, 3 elevado na menos 2. Como é que eu faço isso, ó? Do mesmo jeito que eu falei o outro, ó, indica, opa, tem duas indicações aqui, ó. Faz devagar, ó. A primeira indicação é aquele sinal de menos. A gente já viu que é sinal de menos, é porque sobra o cara embaixo, então a gente inverte a base. A tua base é 3 sobre 1, você imagina ela em forma de fração, é só colocar 1 embaixo. Então é menos, vai inverter, fica 1 terço. O que é inverter? É ponta cabeça, virar de ponta cabeça. Beleza, ó, olha lá, ó. Indicou o menos, eu já fiz, deixei o 2 para depois. E aí o 2, só porque é divisão, eu posso fazer isso aqui, ó. 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Na verdade é 1 terço vezes 1 terço. 1 vezes 1 ao quadrado, 3 vezes 3, 3 ao quadrado, aí a gente fechou no 1 nono. Aí agora sim, ó, beleza? Então quando tem o negativo, o que você faz? Inverte. Então divide em 2 aqui sempre, ó. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Quinto exemplo, ó. 2 terços elevado na menos 2. Olha lá. Como é que você faz essa parada? Pega aqui e... Ele indica duas coisas. A primeira indicação é que ele inverte o número. E a segunda indicação é que vai ser elevado ao quadrado os dois. Isso dá 9 quartos. Olha lá. Fechou? Massa ou não? Muito bem. O sexto seria esse cara aqui, ó. 3 elevado ao quadrado, elevado na terceira com parênteses. Do mesmo jeito que eu pensei no outro, o que esse 3 está me dizendo? Que eu multiplico esse 3 ao quadrado 3 vezes, ó. E aí vira aquela segunda propriedade, ó. Multiplicação de potência de mesma base, somos expoentes. Isso dá 3 na sexta. E aí se você olhar ali, a gente pode ganhar um tempinho. Potência de potência, você multiplica. E olha o que acontece, então. Eu não preciso fazer tudo isso daqui. Eu posso fazer só a multiplicação deles. Isso vai dar 2 vezes 3. 6 e você ganha um tempão. Então potência de potência, você multiplica. E aí o sétimo, essa daqui, caiu em alguns vestibulares. Olha isso daqui, ó. Olha que filha da putagem. Quanto é que dá isso? 2 na sexta? Não. Quando não tem parênteses, esse cara aqui é tratado como potência, ó. Ele é tratado como potência. Como assim? 2 na terceira. Quanto que é 2 na terceira? Isso então é 2 na 8. Fechou ou não? Beleza? Eu queria te chamar a atenção, ó. Esse 7 vai usar muito daqui por diante. Mais muito. Então eu queria chamar a atenção por algumas coisas pra você. O que é que não pode? Não pode. E eu vou colocar, quer ver, assim, ó. 2 mais 3 ao quadrado. Será que eu posso chuveirar, que nem a gente fala, distribuir esse expoente, ó. 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Será que dá certo isso? Não, cara. Olha só. Na verdade, isso aqui daria 4 mais 9 que dá 13. Mas na real, 2 mais 3 é 5. Elevado ao quadrado é 25. Por isso eu não posso chuveirar. Cuidado, hein. Expoente com soma ou subtração nunca dá certo. Fechado? Beleza? Vamos falar agora da raticiação. Eu optei por fazer o seguinte, cara. Eu vou transformar a raticiação em uma potenciação. Assim eu preciso só decorar a propriedade da potenciação. Coisa de malandro, mas é bem isso aí. Vamos ver? Vamos ver se dá pra fazer? Fechou. Vamos lá. E aí? Curtiu essa aula? Essa é uma das várias aulas que a gente tem na nossa plataforma online. Que além das aulas completas, que vão do ensino fundamental até os conteúdos mais avançados, que você pode ver e rever quantas vezes você quiser. E também tem lá pra você vários exercícios resolvidos e listas pra você baixar e treinar toda hora. Seu nível vai subir um monte. Eu tô garantindo. E sendo um membro da plataforma, você pode mandar também conteúdo que tenha dificuldade ou exercícios de vestibulares que queira fazer e muito mais conteúdos que você gostaria que eu gravasse. Pra colocar na plataforma pra você poder estudar tranquilão. Funciona exatamente como a Netflix. É uma assinatura que você usa enquanto precisar de mim ou até quando você enjoar da minha cara. O que é difícil. Pode ficar tranquilo. Eu te garanto. Você não tá mais sozinho nessa. Pra gente aprender matemática juntos. De uma vez por todas. E poder falar por aí. Hashtag. Eu sou foda. É só você clicar no link aqui na descrição. Tá resolvido os seus problemas.